A Comissão Nacional de Proteção de Dados decidiu 297 processos, de um total de 326 recebidos em 2023. Informação avançada à imprensa pelo presidente Faustino Varela no ato da entrega do Relatório Anual de Atividades ao Parlamento questionado sobre o mandato expirado da Comissão. Varela diz acreditar que os deputados vão chegar a entendimentos necessários, realçando contudo que a comissão que dirige continua com todas as competências legais e que tem agido com total independência face aos partidos políticos. Fez-se nesta manhã na Casa Parlamentar a entrega do Relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados um cumprimento da obrigação legal. Além de reportar as atividades realizadas no ano transato, também o relatório incorporou o Plano Estratégico da Comissão Nacional de Proteção de Dados para o Triâneo 2023-2025. Do relatório saliente-se a estabilidade em termos de números, quer da entrada de processos recebidos quanto dos processos cedidos pela Comissão Nacional de Proteção de Dados durante o ano passado. Houve, em termos de decisões tomadas pela Comissão, houve uma estabilidade em termos de números. A Comissão decidiu 297 processos, de um total de 326 entratos durante o ano 2023. Portanto, houve uma tendência para estabilização em termos quer de entrada, quer dos processos recebidos, com uma tendência para uma ligeira diminuição em termos de decisão, também em termos dos processos entrados. De acordo com a competência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós temos os processos de autorização para tratamento de dados, que é o grosso dos processos. Temos os pedidos de pareceres, sobretudo os pedidos relativos às iniciativas legislativas, que têm a ver com o procedimento legislativo, quer da Assembleia, quer do Governo. Temos os processos também relativos a queixas dos particulares, das instituições. Com o mandato caducado há três anos, ainda assim a Comissão continua cumprindo as competências e trabalha com independência face aos partidos políticos. Vim com o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que perante a insistência dos jornalistas, considera que certamente em tempo oportuno os deputados, aonde chegar a entendimentos necessários para renovar mandatos ou indigitar novas personalidades para integrarem os órgãos externos à Assembleia Nacional com mandatos caducados, como são os casos da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, Alta Autoridade para Comunicação Social e Comissão Nacional de Eleições. Nos últimos três anos sempre falámos sobre isso, em várias ocasiões, mas a Comissão continua a ter plenas competências, está a exercer plenamente as suas funções, isso irá acontecer até o momento da substituição ou recondução dos seus membros. E mais aproveito para dizer que a Comissão sempre trabalhou e continuará a trabalhar com a independência, não ser subserviente de nenhum partido político, ter a independência completa em relação a todas as demais instituições do país e faz tudo o possível para, pelo menos termos, intencionalmente, trabalhar para dignificar o país. Creio que o Parlamento, autonomamente, dentro das suas competências, sobretudo os senhores deputados, vão trabalhando no sentido de ver a melhor oportunidade para resolverem a questão dos mandatos dos órgãos externos, quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Comissão Nacional de Eleições ou da Autoridade para Comunicação Social. Resta salientar que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, houve sete queixas no quesito da violação dos dados pessoais durante 2023.